Turcão, o cachorro Zé Parrudim e o jacaré. O Zé Parrudim tinha uma cachorrinha pro nome de Turquisa, mas gostava muito dessa cachorra. Era o xodó dele, cachorra ensinada, amorosa. E sempre teve aquela afinidade com o Zé Parrudim. E até que um dia essa cachorrinha, rapaz, ela ficou pra produzir. E o Zé Parrudim, aquele trem, ficou numa felicidade muito grande. E quando é pouco, Turquisa ganhou um cachorrinho, um cachorrinho muito bonito, né? Ele chamava ele de Turcão. Mas isso era a alegria dele. Saía pelos terreiros afora, andando por de pé do pasto, dos matos, das capoeiras. Turcão e Turquesa juntos, acompanhando pra ali e pra aqui. Um dia, o Zé Parrudim, beirando a lagoa, jogando um pau pra Turquisa e uma bolinha pro Turcão. Jogava um pau pra Turquisa e uma bolinha pro Turcão. Buscava, trazia cada colo com a sua prenda. E tem, rapaz, que essa bolinha pegou rumo da lagoa e bateu lá mesmo, lá dentro da lagoa. E o Turcão, montado atrás, cai de riba mesmo do barranquinho, ele pulou lá dentro. Já que foi pra bocar mesmo essa bolinha, vai mais ver um jacaré, um crocodilo. E juntou o Turcão, rapaz, pro meio. Zé Parrudim de cá, viu, escutou aquilo, os latidos, o rado do Turcão. A Turquisa só abaixou, abaixou e ficou tipo querendo nem escutar os latidos do Turcão. Zé Parrudim, menino, não pensou duas vezes, saiu correndo e pulou de chupa. Pulou de chupa e caiu pro riba desse jacaré que tava com o Turcão na boca. E, rapaz, quando o jacaré mesmo apertou o Turcão na cheia. Zé Parrudim, nunca vi daqui tanto. Garrou na boca do jacaré de uma banda e outro enfiou a mão com vontade, enquanto tá abrindo um alicate desdentado. E foi abrindo a boca do jacaré, abrindo a boca do jacaré, o cachorro Turcão pingou do lado de fora. Conseguiu sair nadando, respingando sangue, onde o dente do jacaré entrou, respingava sangue no lombinho do cachorro, que andava até empenado. Foi abrindo a boca do jacaré, foi abrindo a boca do jacaré, que trem, o Turcão lá perto já, com a turquisa, a turquisa lambendo o Turcão, e gemendo, chorando, e o Zé Parrudim pro riba desse jacaré, abrindo a boca desse jacaré, que trem, só que a mão do Zé Parrudim engarrou nos dentes do jacaré, e aquele troço, menino, e quanto mais ele tentava arrancar a mão, mais o dente do jacaré entrava por dentro. Você acredita? Rapaz, ele viu que o jacaré ia matar ele mesmo, e ele tava comido demais jacaré, e apareceu, porque esse já não era dos miúdos, e deu uma abrida com força, mesmo que o trem abriu o jacaré no meio, abriu o jacaré no meio, um trem esquisito, mas com tanta força que ele fez também, e pra não morrer, abriu o jacaré no meio. Aconteceu com o Zé Parrudim, lá no Capilinha, é, no Capilinha, que aconteceu esse trem, lá no Capilinha, Minas Gerais, Zé Parrudim abriu a boca do jacaré na unha, terrível na força, com isso que ele é daquilo, ai, ai, ai.